O baile é nosso Demorou, 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 mas abalou Muro de concreto, fui te derrubar Vista alegre e a fazenda Muro de concreto, fui te derrubar Vista alegre e a fazenda Pegue carona porque o terror voltou A fazenda tinha uma, o bonde que tá quebrou Bande sinistro demorou, mas abalou Não tenha medo, é o bonde do amor Pegue carona porque o terror voltou A fazenda tinha uma, o bonde que tá quebrou Bande sinistro demorou, mas abalou, demorou, demorou, mas abalou DJ, 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 DJ Mustang, 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 Mustang E eu te chamo para visual com a gente Quem foi que disse que funkeiro não é gente E o baile funk hoje é o maior lazer Acabou o corredor, acabamos de sofrer E hoje é festa, é a maior felicidade É o baile funk invadindo a cidade Fito é roqueiro, meu amigo, eu só lamento Porque é o nosso funk que abala no momento Somos humildes porque somos brasileiros E o nosso orgulho é porque somos funkeiros Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, o mal, o bonde quebra quebrou O bonde sinistro demorou, mas avalou Não tenha medo, é o bonde do amor Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, o mal, o bonde quebra quebrou O bonde sinistro demorou, mas avalou Não tenha medo, é o bonde do amor Cantando este rap, cantando o meu amigo Falando das galeras que transmitem arrepio Vem o Dende, barulhinho, vilagem Vem o Bogó, não for rostinho, roncalhe Vem Corborama, Santa Cruz, Andaraí Vila, Kennedy, Macaca, Abolição e o Iriri Vem 362 e o asfalto do Penhão E tem a grota no complexo do Alemão 2-6-0, Guadalupe, Anchieta Não podemos esquecer do São José Laito, Mangueira Se não conhece, venha conferir direito Porque nós somos a galera do conceito Martelo e pego quando batei a revite Quem abala no momento a tropa de elite O bonde sinistro que bota o terror É a fazenda com o bonde quebra quebrou Pegue carona porque o terror voltou A fazenda tinha o mal, o bonde quebra quebrou O bonde sinistro demorou, mas avalou Não tenha medo, é o bonde do amor Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo Com o Didinho Mustang Eu moro na favela, sou muito desrespeitado Atriz teve alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Digo, eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Nós falamos da de Deus, é uma área defamada Viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Vamos juntar as coisas, pois somos irmãos Você, você briga no baile Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder, é Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pare de brincar, não vale a pena não Eu quero ouvir Quero namorar você Eu quero te beijar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Rainha do baile Eu quero te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu quero te beijar Me apaixonei Você me olhou pra provocar Rebolou Até o chão Até o chão Eu então Eu quero te beijar E a vida inteira te amar Olha o que eu vou falar Eu somente quero ver seu bem Maravilhosa rainha Maravilhosa rainha Você não pede pra ninguém Vem Vem, vem pra cá Vem, vem Que eu vou te mostrar O que? O amor O que? O que faz tanto frio Sucesso é sucesso Ah, 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 ah Coisona, coisona, coisona Coisona, coisona, coisona Por isso aproveita a bala, é muito engraçada A minha vizinha, quando eu mexo a cabeça Ela perde a linha, fica toda contente E assanhadinha, e só fica dizendo Que cabeça linda, eu fico acanhado Mas não paro de dançar, pois a dança da cabeça É responsa pra danar, por isso sangue bom Vê se tenta pegar, eu posso afirmar Você não vai querer parar Vamos lá, vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ver, quero ver Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para a bala A dança da cabeça já chegou lá na Rocinha Já chegou lá no Borel e também na Favelinha Chegou no fogueteiro e compre de acaré Na chacara do céu, pediga o andar aí Chegou no Santa Marta, na cruzada e na Mangueira Chegou no Morro Azul e no Morro da Pereira Em toda zona oeste, zona leste e norte e sul Essa dança da cabeça, a bala qualquer um Vamos lá, vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ver, quero ver Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para a bala Só mais uma vez Punk do jeito que você gosta Sucesso é sucesso! Coisona, 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 coisona Coisona, coisona Quem quiser amigo, siga o nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Mixagem, 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 mixagem DJ, 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 DJ O Morro da Chumba da Fazenda e o Salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 nosso bom diabalo O Morro da Chumba da Fazenda e o Salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bom diabalo O Morro da Chumba da Fazenda e o Salgueiro Mas vou chamar as galeras pra zoar nesse embalo Começo chamando rocha-coroado União de neves e o porto da pedra Um abraço pra cu que amassar da favela Menino de Deus, lindo parque mutuá Coruja, porto velho, torcida jovem flá Galera, a responsa que não dorme no ponto É o galo branco, a oto marimbondo Vem chegando no baile com muito amor Barreto de Niterói, trindade e caçador Pá, 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 vem zoar nesse embalo Nem me dá bola, nem me dá bola Eu vou pedir a sua mão em casamento Eu quero ouvir o que você pra mim vai dizer Eu vou falar pra todos os meus amigos Que eu não consigo viver mais longe de você Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile Porque eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile Porque eu sou seu amor Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile Baile da Diga Com pedido Mustang Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu, eu quero que tu fale Sucesso é sucesso Coizona, 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 coizona É isso aí, Tafarel Nós vamos pedir a mão de todas essas gatinhas de casamento Eu quero ouvir o que elas pra nós vão dizer Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Compedir Mustang Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes Sonzão Galera Essa não Essa não Essa não Que 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 eu sei tá fazendo em cima Que que eu sei tá fazendo em cima Que 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 eu sei tá fazendo em cima Eu tô ganhando uma prata por minuto Da coisa Da coisa Da coisa Da coisa Ele uma E aí Que que você tá fazendo em cima? Essa não Que que você tá fazendo em cima? Eu tô ganhando uma prata por um outro Dá coisa de uma Dá coisa de uma Dá coisa de uma BASE Dona Martona Dona Martona Dona Martona Dona Martona Martina o Estadão Dona Martona Dona Martina o Estadão Dona Martina o Estadão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto